O governo federal lançou um novo aplicativo que promete reduzir a quantidade de roubos de celulares aqui no Brasil. Isso é porque o novo app bloqueará o seu celular em caso de roubo, furto ou se você perder. O nome do app se chama Celular Seguro e eu vou te mostrar todas as funções dele a partir de agora. Pois muito bem família, já estou aqui no meu smartphone e como vocês podem ver eu já baixei o aplicativo aqui Celular Seguro. Ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone, você pode baixar aí sem nenhum problema. Eu vou entrar aqui no meu aplicativo, ok? Primeira coisa que vocês devem fazer é logar na sua conta gov.br. Na sua conta gov.br. Se você não tem e não sabe, você pode clicar nesse cardzinho aqui que nós temos o vídeo te ensinando como abrir a sua conta gov.br, ok? É aqui em registrar a ocorrência que eu vou te explicar mais para frente como vocês podem selecionar. Primeiro vamos entrar aqui no aplicativo, vou ter que fazer o login aqui da minha conta. Muito bem, já está validando todas as minhas informações e eu já entrei aqui no aplicativo. Eu entrei aqui no aplicativo, não apareceu os termos para eu concordar porque eu já tinha entrado aqui antes. Mas para você que está tendo seu primeiro acesso, vai ter os termos, você vai ter que deslizar todos os termos. Lá também aparece todas as instituições parceiras aqui do aplicativo. Todas essas instituições, tanto financeira quanto outros aplicativos como iFood, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco. Essas instituições parceiras, quando o seu celular for bloqueado, elas ficarão sabendo e também bloquearão o seu acesso lá nelas, ok? Eu vou te explicar todas as funções do aplicativo aqui, ok? Primeira coisa, qual a finalidade deste aplicativo? A finalidade deste aplicativo é deixar o seu celular inútil, completamente inútil. O seu celular aqui vai estar inútil porque depois que você fizer o seu registro de ocorrência para bloquear o acesso do seu celular, o seu celular será bloqueado e as instituições parceiras ficarão sabendo desse bloqueio e também bloquearão o seu acesso lá nelas. Tanto o seu aplicativo do banco, lembrando que não são todos os bancos, só são as instituições parceiras que estão lá no termo de acordo. Se vocês prestarem bastante atenção, aparecem todas as instituições, ok? O que seria essa pessoa de confiança? Primeiro, pessoa de confiança é aquela pessoa que você vai colocar aqui para que o seu celular for roubado, ela possa fazer esse registro por você. Claro que você não vai conseguir acessar o seu aplicativo, o celular seguro, pelo seu celular que foi roubado. Então você vai ter que acessar pelo celular de outra pessoa e essa pessoa é a pessoa de confiança que você vai ter que colocar aqui. Primeiro eu vou colocar aqui, selecionar em pessoa de confiança. Eu vou ter que selecionar aqui em cadastrar contato. Primeiro, o que eu tenho que fazer? É colocar o nome desta pessoa, o CPF dessa pessoa, o telefone e o e-mail desta pessoa. Isso eu estarei cadastrando esta pessoa parceira, essa pessoa de confiança, para poder, quando acontecer alguma coisa com o meu celular, eu conseguir fazer tudo pelo celular dela. Pois muito bem, depois de colocar todas as informações da pessoa, o nome, o CPF, o número de telefone e o e-mail, eu posso selecionar aqui em cadastrar. Você pode selecionar aí também, ok? Dados cadastrados com sucesso, vou selecionar aqui em ok. E a pessoa parceira que ficou aqui é o meu irmão. Então, se o meu celular aqui for roubado ou furtado, eu vou conseguir fazer toda a ocorrência, registrar a ocorrência pelo aplicativo dele, pelo celular dele, ok? E para registrar o telefone, eu aqui em registrar o telefone, eu vou registrar o telefone que eu quero para bloquear se acontecer algo. Eu vou selecionar aqui em cadastrar telefone. Quando você coloca aqui em cadastro, já aparece a marca do seu celular e o modelo. O número de série, se você não souber, não tem nenhum problema, é opcional. Pessoa de confiança, essa pessoa de confiança aqui também é opcional, você não precisa colocar. E aqui você vai ter que selecionar a operadora do seu celular. Se o seu número de telefone é claro, vivo, TIM, eu vou selecionar aqui em vivo, porque o meu número de telefone é vivo. E eu tenho que colocar aqui agora o número do meu telefone. Depois de eu colocar aqui o número de telefone, tem para colocar o e-mail também. Se você não sabe como é que eu coloco o e-mail, tem uma informaçãozinha para ver o e-mail. O e-mail, no caso, ligue asterisco jogo da velha 06 jogo da velha e você vai ver o e-mail. Aqui também é opcional, se você não quiser, você não precisa e vou selecionar aqui em cadastrar. Pronto, bem, cadastro com sucesso. Muito bem, esse aqui é o registro do meu celular. E se um dia isso acontecer, eu ter que registrar uma ocorrência, meu celular for roubado, eu vou ter que selecionar aqui em registrar a ocorrência do meu telefone ou de uma pessoa de confiança. Isso aqui é se meu celular for roubado ou se eu perdi, eu estou fazendo esse procedimento aqui como se fosse pelo celular da minha pessoa de confiança, que é o meu irmão. Quando eu selecionar em registrar a ocorrência, eu posso selecionar aqui em meus telefones ou telefone de confiança. Se eu tivesse em meus telefones, no caso, se eu tivesse outro celular, eu ir logando com minha conta GOV nesse outro celular. No caso, esse serviço também está disponível no navegador. Se você tiver o computador, você pode acessar celular seguro no seu computador que você vai poder fazer o seu registro de ocorrência por lá também, ok? Só colocar sua conta GOV e sua senha, você vai conseguir logar sem nenhum problema. No caso, como eu estou explicando para vocês, aqui eu quero fazer uma ocorrência. Se meu celular for roubado, eu posso selecionar aqui em meus telefones, se eu estiver acessando, claro, por outro celular. Ou um telefone de confiança, se o celular do meu irmão for roubado ou se eu estiver fazendo esse procedimento aqui pelo celular dele. Telefone de confiança ou também meus telefones. Eu vou selecionar aqui em meus telefones. Aqui aparece o meu celular, eu vou selecionar. E aparece aqui, ó, nenhum registro do Pouco, porque não existe nenhum registro de alerta nele, ok? E eu posso selecionar para bloquear, assim ele vai ser bloqueado e também as instituições parceiras vai bloquear o meu acesso lá. Para não ter nenhum roubo, se as pessoas quiserem acessar a minha conta do banco, quiserem fazer alguma compra, as instituições parceiras vão bloquear esse acesso e aí esse celular com ladrão vai se tornar inútil. E no menu também tem outras opções que vocês podem ver, que aqui na parte superior esquerda dos seus aplicativos, vocês podem selecionar, vai aparecer outras opções de menu, como o seu perfil, os próprios registrar telefone, cadastrar pessoal de confiança e também registrar ocorrência, o seu perfil buscar dispositivo. Se você selecionar, vai pegar a localização exata aqui do seu dispositivo, usando a localização aqui do seu celular, ok? Esse aqui é o novo aplicativo do governo Celular Seguro, que promete diminuir o número de roubos de celulares aqui no Brasil. Então é isso família, agora me responde aí, você gostou ou não desse novo aplicativo Celular Seguro? Pode deixar aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal TechCodeBR, que você pode assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto, até a próxima, fui!